E aí, pessoal? Meu nome é Garden, Luiz Felipe Garden, trazendo as notícias diárias de jogos pra você aqui no canal da Razer Brasil. O jogo CSGO não cansa de surpreender a gente. Mais uma vez o recorde de jogadores simultâneos foi batido. No último dia 9, no domingo, o recorde foi estabelecido com 901 mil pessoas jogando o jogo simultaneamente. O mais interessante é que não só o número foi muito maior do que o recorde anterior, com mais de 51 mil pessoas em relação ao recorde de 2016, como também o mês de janeiro foi o melhor da história do game. A média de jogadores simultâneos foi de 500 mil em janeiro, e esse número é o maior desde o lançamento do jogo. O mais curioso é que, contando também com fevereiro, a média sobe pra 509 mil, então a expectativa é que fevereiro ainda seja um mês ainda melhor. Um dos jogos que estava pra ser lançado em 2019 e acabou decepcionando muita gente foi Anthem, da BioWare. E agora, um ano depois do seu lançamento, o executivo da BioWare chegou pra dizer que o jogo será repaginado. O executivo Casey Hudson falou no blog da BioWare e disse que o jogo será reinventado nos próximos meses, e que ele tá muito orgulhoso do que o time tá trazendo. Ele destacou, no entanto, que enquanto essa mudança não chega, o jogo continuará recebendo os mesmos eventos que tem recebido até então. Um órgão fiscal dos Estados Unidos acabou revelando uma informação que muita gente não esperava receber, que é o valor da compra da Insomniac pela Sony. Pra quem não sabe, a Insomniac é uma desenvolvedora bastante famosa e que fez o Marvel's Spider-Man para a PS4. E o valor pelo qual a Sony comprou esse estúdio foi de 229 milhões de dólares. Outra informação curiosa é que essa venda ocorreu majoritariamente com dinheiro, e nesse tipo de situação normalmente ocorre ali a venda de ações, participações na empresa, e isso não foi o que ocorreu no caso da Insomniac com a Sony. Outra coisa curiosa é que ainda não há em vista nenhum outro lançamento que a Insomniac vai trazer. Então a gente vai ter que ficar de olho pra ver as próximas novidades. É isso aí, pessoal. Essas foram as notícias de hoje. Um grande abraço e até amanhã. Um grande abraço e até amanhã.